E o Fiuk já chegou no rei de BBB e Ana Clara logo tratou de mostrar a porcentagem dos eliminados do BBB21. Fiuk ficou completamente surpreso ao ver que Karol Conká, Negudi e Viih Tube foram top 3 dos rejeitados do BBB. Ao ver a porcentagem de Karol Conká, Fiuk disse que agora as coisas fazem sentido e que as atitudes dela na caça levaram ela a ter esse tanto de votos. Já já vamos mostrar a reação de Juliette e Camila ao verem a quantidade de seguidores em seus Instagrams e a porcentagem dos eliminados. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é um inscrito.